Nós vamos assumir dia primeiro uma bomba que está para explodir, que é essa da contaminação. Búzios, o juiz, tomou uma decisão monocrática de fechar a cidade. Eu não sei como é que está São Pedro, não sei o que o prefeito Adriano está decidindo. A gente respeita até o dia 31, ele é o prefeito de Cabo Frio. E nós não somos nada, nós somos apenas os eleitos, os indicados. Então nós temos que respeitar. Até o último dia ele tem um mandato pela legislação otorgada pelo povo há dois anos atrás. Eu então não vou demorar muito não, a gente vai fazer a apresentação. E eu queria explicar a vocês, esse é um problema complicado. No primeiro anúncio, nós tínhamos aí 100, 200, 300 pessoas ou mais com capacidade para ocupar os cargos de secretários. Esse segundo nível, a gente chama de segundo escalão, que existia muito pouco nessa estrutura administrativa, nós resolvemos, sem aumento de despesa, isso vai significar o quê? Nós vamos ter que fazer corte em cargos que existem e com o aumento do número de secretários adjuntos, aumenta a despesa. Mas eu não posso fazer nada acima daquele montante que hoje está em torno de 3 milhões de reais. Então, aos senhores secretários, por favor, eu já disse isso, não se comprometam com nenhum cargo abaixo desses que nós vamos anunciar hoje. Esses são combinados com o secretário, os secretários tiveram liberdade. Eu recomendei que olhassem os companheiros, porque eu disse durante a campanha, e estou repetindo agora, nós vamos governar para todos os nossos 45 mil eleitores e os 65 mil de todos os outros candidatos. Mas governar, quando eu dizia lá na campanha, repetindo na indicação dos secretários, e estou repetindo agora, vamos governar com os que estiveram conosco. Então, eu pedi aos secretários, olhem, não tem nada de cargo político aqui não. Oh, perdão, não tem nada de cargo técnico. Nós somos políticos, não temos que nos envergonhar de ser político não. Tem pessoas que são médicos, engenheiros e são políticos. Fizeram campanha de uma forma ou de outra. É claro que a gente sabe que não vamos conseguir abraçar a todos, é impossível, porque não tem cargos para isso. Mas se na hora que eu tenho a possibilidade de como prefeito nomear, eu quero escolher aqueles que estiveram conosco. Lógico que, vendo o perfil de cada um, eu não vou botar uma função, uma pessoa que não tenha aptidão. Eu dou exemplo o seguinte, recepção. Você não pode botar numa recepção de uma secretaria, de um gabinete, de um órgão público, uma pessoa que não tenha paciência para engolir desaforo. É difícil? É difícil. Por isso que na hora que a gente, vocês secretários, secretários adjuntos, que vão ter a sua sala de recepção, não pode ter qualquer pessoa ali, não. Tem que ser pessoa que trate, mesmo o que vem com ignorância. Mesmo o que vem, e às vezes não é ignorância, a gente pensa que é ignorância, vem no desespero de querer ser atendido. Irritado porque está voltando pela décima vez. Não vou nem falar na saúde, não, porque na saúde o desespero é grande de vida, de salvar um parente, de querer notícia. Então, tomem cuidado na hora que for escolher as pessoas da recepção. Então, eu estou fazendo um paralelo para dizer que nós temos que ter a sabedoria de escolher a pessoa certa para o lugar certo. Não é fácil, não é fácil. Não tenham dúvidas, não tenham dúvidas. Eu falo para os meus secretários. Não vou pestanejar se algum dos nossos... Eu vou separar você de Magdala. Não dá. Você é falador, ela ficou vindo. É danado, não tem jeito. Eu chamo, eu chamo, eu chamo na xixa e... Ah, não tem jeito. Hoje, lá no Manoel Corrêa, parava de falar. Eu queria falar no microfonezinho que eu ganhei de Betinho. Deu uma melhorada na voz. Pelo menos não piorou. Não, não, não. Não falava, não falava, não conseguia. Porque o homem bichinho falava. Imagina, ainda bem que ele não vai comprar carro nenhum. Está todo mundo aí querendo saber, né? Sabe? Aqui, gente. A gente brinca porque tem que brincar mesmo. Mas só para dizer o seguinte. Qualquer pessoa nomeada... Nesse governo, para o próximo quadro de ano, tem uma responsabilidade imensa com essa cidade. Nós não podemos falhar. Oh, errar? Vamos errar. No miúdo. Mas no amplo, nós não podemos falar. Aqui não tem prefeitura em cada secretaria, cada secretário querendo fazer a sua política. E Bascaf e Concercaf fazem parte da administração. Vamos acabar com isso de ser uma panelinha separada? Concercaf não é uma prefeitura. O Ibascaf tem que ser respeitado. E eu vou anunciar aqui uma medida em relação ao Ibascaf. Não é em relação especificamente ao Ibascaf. É em relação aos aposentados e pensionistas. O presidente que eu vou anunciar hoje é a diretoria. E mais a secretária de fazenda, que eu não sei se está aí. Nós vamos ter um problema com o funcionalismo. Para o funcionalismo, porque possivelmente o 13º não saia e muito menos o dezembro. Então, eu não vou ficar correndo atrás do rabo do cachorro para pagar o atrasado de Adriano. Na beira da prefeitura. O que nós vamos fazer? Já falei com a secretária de fazenda. Na medida que entrar o recurso, o primeiro pagamento será de aposentados e pensionistas. Que já deram de si por essa cidade. Pelas nossas crianças, pela nossa população. Então, se no dia... Qual por importe? Primeiro dia útil é dia 4. Aí a turma vai lá pegar carne. Nós temos que voltar a fazer da receita própria a receita mais importante do município. Tem que desligar porque eu não posso falar. Pedro, fica comigo, tá? Pedro, fica. Se trocar o outro, eu dou para você também. Bom, obrigado. Nós temos que valorizar a arrecadação do IPTU. Tem gente que era amigo de alguém no governo, prefeito, vereador, secretário, que conseguia manipular para botar o seu IPTU mais baixo. Para você ter uma ideia. Eu moro aqui no Jardim As Céus. Eu tenho informações... Eu tenho informações... De que tem apartamentos na beira da praia do forte que pagam o IPTU igual a minha casa aqui atrás da garagem da saideira. Absurdo. Tem sentido isso? Então, nós temos que valorizar o nosso IPTU, o nosso ISE. Todo mundo que a lei diz que tem que pagar, tem que pagar. A época dos réus do petróleo já acabou. Ainda está entrando aí, mas vai se extinguir. Então, vamos admitir. Dia 4 é o primeiro dia da semana. Se no dia 11, sete dias depois, nós já tivermos arrecadado o montante para pagar o aposentado do pensionista, nós vamos pagar no dia 11. O mês de janeiro. E isso vai acontecer com o restante do funcionalismo. Tem o dinheiro, nós vamos pagar. Eu estou até pensando em pagar a todos 15 dias, no primeiro momento. Quanto é a metade da folha? Sei lá. 20 milhões? Quando nós tivermos 20 milhões, a gente paga a metade da folha. E no final do mês, paga a outra metade, porque nós não podemos deixar o funcionalismo sem receber 30, 40, 60.